Não importa qual seja o seu time de coração, eu tenho certeza absoluta que ele já foi prejudicado por conta de erros de arbitragem. E o que é mais absurdo, talvez ele já tenha sido prejudicado inúmeras vezes, num curto período de tempo. Infelizmente não é segredo pra ninguém. A arbitragem do futebol brasileiro é uma piada. Os juízes simplesmente acumulam erros e mais erros. E por mais que alguns torcedores digam que existe um sistema que beneficia certos times, a verdade é que todos os clubes sofrem as consequências da incompetência dos juízes. O engraçado é que quando a tecnologia do VAR foi implementada por aqui, todo mundo achou que os erros e injustiças simplesmente acabariam. É, mas quem apostou nisso perdeu feio. Os erros não só continuaram, como aumentaram. A questão é, por que a nossa arbitragem é assim tão incompetente? Eu vou te mostrar que não tem o toque. Qual o braço que você está falando? O direito ou o esquerdo? O esquerdo e o sextinho? Direito, direito. Tá. Ela bate no peito e vai no bíceps, tá? Ela bate no peito e vai no bíceps. Eu concordo que você fala, mas ele está numa ação de bloqueio. Ele corre o risco e já me pega no braço. Eu vou manter a penalidade. Ok. Bom, eu fiz um levantamento dos motivos que podem explicar essa realidade. Te convido a assistir o vídeo até o final e conhecer cada um deles. Para começar a falar do primeiro motivo, tenho que dizer que esse vídeo está sendo publicado em 2023 e até aqui, a arbitragem do futebol brasileiro é simplesmente amadora. Isso significa dizer que os juízes do nosso futebol não dedicam todo o seu tempo ao estudo e prática das regras do jogo. Não é a atividade principal deles, entende? A CBF até oferece treinamentos e formações para desenvolver a qualidade dos árbitros. Mas se eles precisam se dedicar a outras atividades no dia a dia, consequentemente não vão conseguir performar 100%. Talvez esse não seja o motivo principal que explica a má qualidade da arbitragem. Afinal, existem outros países que também não profissionalizaram suas arbitragens. Mas com certeza, o amadorismo compromete a qualidade dos juízes. E se por um lado a CBF ajuda em treinamentos, por outro, ela muitas vezes interfere politicamente na comissão de arbitragem. E é aí que entramos no segundo motivo, influência política da CBF. Pois é, as comissões de arbitragem muitas vezes sofrem interferência política da instituição que controla o nosso futebol. O que pode impactar, por exemplo, na escolha de árbitros que apitarão determinados jogos. E os critérios utilizados podem não ser puramente técnicos. Falta de conhecimento das regras. É inadmissível isso, mas infelizmente é muito comum encontrar árbitros que simplesmente não tem conhecimento aprofundado sobre as regras do jogo. Isso pode levar a interpretações equivocadas e decisões questionáveis. Falta de comunicação sobre os protocolos. O futebol é um esporte muito dinâmico e muitas vezes a FIFA cria protocolos que devem ser seguidos por todas as federações. A CBF deve repassar esses protocolos de atuações sobre determinados assuntos aos árbitros que atuam por aqui. Então, as atualizações nas regras do jogo, como regra do impedimento e falta por conta de toque de mão na bola, por exemplo, parecem não ser comunicadas de forma clara aos árbitros. Isso pode levar a decisões incoerentes em relação à aplicação das regras. O que eu quero dizer é que um juiz pode interpretar um determinado lance de um jeito e outros árbitros podem interpretar de maneira diferente. E isso deixa muitos torcedores irritados porque se trata de situações que demonstram falta de organização da estrutura de arbitragem. Muitos árbitros são caseiros. É inegável que a maioria dos árbitros brasileiros sofrem pressão, especialmente quando estão em estágios onde o time da casa tem uma grande torcida e bastante projeção na mídia. Essa pressão pode influenciar as decisões em campo. Em vários jogos, nós pudemos ver decisões que foram tomadas de forma equivocada porque o juiz foi influenciado emocionalmente, o que de nenhuma maneira deveria ocorrer. Bom, esses foram os principais motivos que explicam a incompetência dos árbitros do futebol brasileiro. Mas será que é possível mudar este cenário? A cobrança dos torcedores é importante, porém, infelizmente, não está sendo o suficiente. Seria necessário a união de clubes e também contar com a boa vontade da CBF de colocar em prática uma série de mudanças. Algumas delas poderiam ser Profissionalização da arbitragem Investir na formação e profissionalização dos árbitros é fundamental. Isso envolve treinamento constante, atualização sobre as regras e uma carreira mais estruturada. Neste quesito, a CBF poderia intensificar as formações e criar um plano de carreira para aqueles que desejam trabalhar apenas com arbitragem. Transparência das escolhas de árbitros A escolha dos árbitros para habitar os jogos precisam ser baseadas em critérios técnicos, Ou seja, sem interferência política, tanto por parte da CBF quanto dos clubes. O caminho para implementar esta solução seria simplesmente adotar critérios técnicos para a definição da equipe que apitará os jogos, especialmente aqueles mais importantes como fases finais de campeonatos. Aprimoramento da comunicação entre os árbitros Outra sugestão que ajudaria na resolução do problema seria garantir que os árbitros estejam sempre atualizados a respeito dos protocolos e mudanças nas regras de jogo. Ou seja, todos os árbitros precisam estar alinhados com relação ao entendimento e interpretação das regras. O curioso é que essas alternativas são relativamente simples e é um absurdo que os dirigentes do futebol brasileiro ainda não tenham cogitado implementar estas e outras que poderiam ser sugeridas por especialistas no assunto. Mas é isso. O que vocês acham desse tempo? Algum outro motivo explicaria o fato dos árbitros serem tão ruins? Coloque a sua opinião nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo! Um abraço e até o próximo vídeo!